O que não falta no Palmeiras é jogador. São 33 atletas profissionais no elenco. Sete ficaram de fora do Paulista, porque tem um limite de inscrição de 26 jogadores. A qualidade também não falta nessa quantidade. Por isso, ser o Filipão está até parecendo fácil. O rodízio vai continuar sendo feito no Palmeiras, porque é uma tendência agora no clube e também porque vem dando certo. Mas mexe na escalação, entra jogador, sai jogador, mas um está sempre em campo. Venho sempre me preparando na pré-temporada, me preparando no dia a dia aqui. Chego sempre antes de todos para fazer o trabalho na academia. Quem vive aqui no Palmeiras sabe os meus horários, que eu chego sempre para poder fazer esse trabalho, para aguentar o máximo de jogos possíveis. Dudu está com moral. Com o Filipão, óbvio, porque ele foi titular em todas as partidas do campeonato. E com a torcida, nem se fale. Ainda mais depois de dizer que não tem porquê trocar o Palmeiras pela Europa. Teve algumas coisas da Europa, sim, mas eu não vi que valia a pena sair do Palmeiras só para falar que eu jogo na Europa. O que eu ganho no Palmeiras não tem um porquê. Deu sair para falar que eu jogo na Itália, para falar que eu jogo em um clube de Europa. Mas conquistar essa confiança, esse espaço no clube, não foi fácil. Quando chegou, acumulou expulsões, ficou com uma fama ruim. Eu ouvia muito falar que eu também era baladeiro, gostava de balada, gostava de bebida. E hoje eu sou um cara que todos vêem como exemplo, né? O Camisa 7 já tem história no clube. Ganhou dois brasileiros e uma Copa do Brasil. Foi o melhor jogador do último brasileirão. A fase é ótima e já dura algum tempo. Enquanto a próxima lista não sai, Dudu vai cavando sua vaga na seleção e no clube. Tendo uma competição tão importante como a Copa América no seu país, acho que isso é muito importante para o jogador. Porque aqui no Palmeiras, é Dudu.